Está começando mais um programa Eliane Camargo No chão que eu pisei Você já pisou O ar que eu respirei Você respirou Da água que eu bebi Você já bebeu Do pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude E ainda sou o homem Chegou! Que você ama Te amo Te amo Te amo Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria-se a cada segundo A frase de amor Mais linda do mundo Mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 um contato mais direto com vocês, entendeu? Vamos dar aí um e-mail, alguma coisa, por favor. Qual que é o e-mail, Ricardo? Contato arroba marceloviolaricardo.com Contato arroba marceloviolaricardo.com Tem o Facebook do Marcelo Viola, tem o Facebook do Ricardo também. Você tem mais que um, né, o Marcelo Viola? Eu tenho, assim, nós temos o meu canal particular, o perfil Marcelo Viola, tem o cantor Marcelo Viola, que é o fanpage do Marcelo Viola. O Ricardo também tem a página ali, que é o Ricardo Bueno. E tem a fanpage da dupla, que é Marcelo Viola e Ricardo. Quem que é Rick Reis? É eu, já mudei agora. Pelo amor de Deus, cara. Olha, quando vocês começaram a trabalhar aqui, não aceitei você, porque eu achei que era um fake que fala, né? Eu falei, que mané Rick Reis é esse, usando a foto do cara? Não, e quando você trabalhou aqui, primeira semana, que vocês cantaram músicas que eram suas. Aí tava lá, compositor Rick Reis. Falei, Yara, quem que é Rick Reis? É o Ricardo. Falei, então não é Rick Reis. Você põe Ricardo. Aí me deram esse nome aí pra falar, ô, bicho, por que é Ricardo? Compositor. Coloca Rick Reis. Falei, pô, acho que gostei da ideia. Então, nas composições minhas, eu coloco Rick Reis. Pensei que você tinha alguma coisa contra o Ricardão. Nada a ver. Não, Ricardão não existe, é lenda. É lenda. É lenda. Eliane Camargo é sucesso de público por onde canta. Ela transforma a sua festa, o seu evento, em um grande show. Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 que você será atendido agora. Contrate esse show e leve para a sua cidade Eliane Camargo. O show que conquistou o Brasil.